Peso, corpo, gordurinha a mais, que mulher não tem problema com isso? Algumas sortudas não tem e não sabem nem o que é remédio para emagrecer. Mas muitas de nós precisamos sim brigar com a balança. E é por isso que virou tema aqui do Discutindo a Relação. Remédio para emagrecer ou reeducação alimentar. Bem-vinda ao Discutindo a Relação dessa sexta-feira. E que antes da gente começar a falar sobre reeducação alimentar, que está super recheado, a gente queria dizer que o programa vai ter um novo ou uma nova integrante, porque a Carol está grávida, né Carol? Parabéns! Obrigada, o programa de hoje é para mim também. É, porque quem não sabe, a Carol é farmacêutica. E para quem não sabe também, a Raquel tem muitos problemas com reeducação alimentar, tomou remédio por muito tempo, então hoje o programa é delas. Eu só vou perguntar, Carol, remédio para emagrecer, vale a pena? Olha, minha opinião pessoal... Olhou para mim! Vale a pena quando você está muitos quilos acima. Quando você está 5 quilos, 8 quilos, acho que é possível fazer uma reeducação com exercícios físicos, talvez até alguns medicamentos fitoterápicos que ajudam, mas não fazem tanto mal quanto os outros, né? E eu acho que é possível sim. Agora, quando você está uns 20 quilos acima, aí eu acho que o medicamento já é mais necessário. Mas ele tem malefícios, né? Com certeza! E que você acha, então, que quando a pessoa está 20 quilos, às vezes vale a pena pegar o que o remédio faz de mal, porque ainda é melhor do que a pessoa estar muito gorda. Sim, porque aí, né, para a saúde, talvez, tem que colocar uma balança, mas eu acho que para a saúde, talvez seja melhor para ela conseguir perder esses 20 quilos, e ela não vai usar para sempre, né? Ela vai usar 6 meses, 1 ano, para conseguir chegar no peso ideal, e aí depois parar de usar e continuar com a reeducação. Não é só o remédio, é o remédio mais a reeducação alimentar. E o exercício, né? E o exercício. Eu quero saber melhor quais são os maus que o remédio pode fazer, você como farmacêutica, mas antes eu queria, então, trazer para a Raquel, porque do jeito que você fala, é como os nutricionistas. Hoje a gente vai ter a Ana Paola aqui também falando sobre reeducação, mas na realidade é difícil, né, Raquel? Muito difícil, Flávia. Eu brigo com a balança desde que meu filho nasceu. E eu tenho muita dificuldade em emagrecer, talvez por causa do hipotiroidismo, não sei, né? Algumas pessoas falam que não tem nada a ver, outras falam que tem, talvez, eu também acho que é um pouco de vergonha na cara. É, eu ia falar isso, de vergonha na cara. Quantas vezes você tentou fazer exercício para emagrecer? Peraí, Raquel, calma, não responde. Não responde que eu estou trazendo a Daniela, do blog Piradas por Sapato, que gravou um vídeo para a gente e que está na mesma condição que a Raquel, tentando reeducar e melhorar o corpo e a alimentação. Vamos lá, Dani. O objetivo que está me levando para frente é emagrecer para o verão. Eu quero estar magra para o verão. Assim, eu quero estar magra para sempre, mas nesse verão agora eu quero poder ir à praia. Eu quero poder parar de estar com raiva do sol e da praia. Eu quero poder ficar lá e ficar tranquila. Eu quero poder ficar melhor com meu namorado, porque eu estou muito incomodada com a minha barriga, com o braço, entendeu? Então eu quero que essas coisas sumam. Eu realmente estou precisando de ajuda para fazer essa dieta e para melhorar. Eu quero ter mais saúde e eu quero estar bem comigo. Eu estou ficando chateada, estou ficando deprimida por causa do meu corpo. Eu não quero ser assim, porque eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito alegre e sem ser preocupada com coisas do corpo. Então eu não quero mais ter que me preocupar com isso. Eu quero ser uma pessoa saudável e feliz. Então, gente, Raquel, você se identificou com o que a Dani falou, dessa coisa de você só ter... Eu quero emagrecer para o verão? Não, eu quero emagrecer para sempre. Como é que é? É literalmente a minha fala, né? Eu também não... A gente quer emagrecer para o verão, mas quer ficar magra sempre, né? Não tem coisa mais gostosa. Mas quando você tomava o remédio, o que que te animava, assim? Quando você tomou os remédios, você emagrecia quantos quilos em uma semana, duas semanas? Flávia, eu emagreci, só para ter uma ideia, eu emagreci 12 quilos em três meses. Em três meses? Em três meses, 12 quilos. Você recuperou depois? Recuperei ao longo de mais ou menos uns oito meses. Ah, tá. Recuperei. Não foi, não recuperei tão rápido, não. Agora, é disciplina... Dessa última vez foi assim também? Foi, foi exatamente assim. Você também demorou? Dessa última vez que você... Foi, foi esse agora. Quando foi a última vez que você parou de tomar remédio? Eu parei de fato mesmo no início do ano. Início do ano. O problema de tomar o remédio é que você só toma o remédio e emagrece. Você não faz uma reeducação. Aí quando você para de tomar o remédio, você volta a comer tudo aquilo que você gostava, que você estava acostumada. Mas Carol, as pessoas sabem disso. Isso já é uma coisa assim que a gente entende. Mas assim, falando em português, claro. Que problemas que ela poderia ter acarretado pelo remédio de saúde? Ó, o remédio, ele causa aumento da pressão, né? Então, pode aumentar a sua pressão. Você pode ter um problema de coração, porque às vezes ele acelera um pouco o coração. Taquicardia. Taquicardia. Você fica muito nervosa. Você vai ver que as pessoas vão sentir que você está mais assim... Mas aí você precisa de um psicólogo. Mas olha que situação complicada. Na verdade, o meu caso foi o inverso. Com o remédio, eu conseguia com o troço muito ansiosa. Eu conseguia controlar a minha ansiedade. Sem o remédio, é aí que eu volto a esforço. Eu vou então chamar o Luciano, porque eu acho que você também tem um pouco de psicológico. Ah, com certeza. Você é uma pessoa traumatizada. Exato. Vamos ouvir o Luciano. Luciano, dá um jeito. Quando alguém constata a necessidade de emagrecer, quase sempre constata também a necessidade de uma mudança abrupta dos hábitos. É muito comum observarmos um padrão de comportamento que oscila entre o comer saudável de um lado e o comer exagerado de outro. Além disso, já foi constatado que os fracassos em perder peso ocorrem pelo menos 20% das vezes devido a uma relação mal resolvida com o alimento. E é por conta disso que algumas estratégias que utilizam medicamentos podem parecer tentadoras, pois elas poderiam amenizar as dificuldades e evitar os famosos episódios de voracidade, mesmo sabendo de todos os efeitos nocivos produzidos pela utilização dos mesmos. Nesse caso, uma intervenção psicoterápica pode ser uma grande aliada, pois poderia ajudar em três níveis. Primeiro, na transformação do modo de pensar. Segundo, no controle do desejo intenso por alimentos tentadores. Em terceiro, produzindo um equilíbrio no estilo de vida. Mas também vale lembrar que as coisas podem ser difíceis, mas não impossíveis. Então, Raquel, o que você achou do vídeo do Luciano? Gente, eu preciso de terapia. Luciano, eu preciso de terapia. Eu vou confessar que eu também. É? Você pode emagrecer? Não, não. Eu, assim, eu tenho um problema de compulsão com comida. Eu como... Minha alimentação é muito boa, mas eu como muita coisa boa e muitas coisas ruins também. Eu como muito. Mas você, por exemplo, você quis engravidar. Você preparou o seu corpo pra isso? É, mas eu vim num processo porque... A longo prazo. É, porque é difícil emagrecer depois, assim. Eu sei que é muito difícil. Então, eu tentei preparar um pouco antes pra poder depois ter um pouquinho mais... Menos dificuldade, vamos dizer, nem mais facilidade. Porque eu acho que é muito difícil. Muito difícil. Raquel, o que que, assim, sendo direta, o que que pra você é mais difícil de emagrecer sem remédio? É dizer não pra besteira, não pra comida. Assim, se eu tivesse que escolher uma coisa. É bem que a reeducação alimentar por si só já é tão complicada porque a gente demora tanto a emagrecer, sabe? Mas porque você sente fome, porque você não come legumes. Porque eu não consigo... Não, vou ter que ser muito sincera. Eu não consigo cumprir o que a nutricionista, né? A reeducação, ela põe que é comer de três em três horas, uma fruta, uma barra. Mas ele é fome, você come? E eu também não como nada saudável. Gente, meu prato não tem verde. Preciso assumir. É carboidrato puro. É, meu prato é amarelo. Eu não sei, foi criação, eu tento mudar o tomate, eu não consigo comer. Mas é difícil depois de mais velha, então é muito difícil. É muito difícil. Por isso mesmo que a gente convidou a Ana Paola pra participar desse programa, ela mandou um vídeo pra gente. E o interessante que eu pedi pra ela é pra defender a reeducação alimentar. Porque se a gente disser que vale a pena, é que nem exercício físico. Prefiro morrer até que fazer exercício físico. Mas vamos ver os benefícios que a reeducação traz. É, tem que pensar na saúde, né? Senão a gente... Não vai. Ana, fala pra gente. Reeducação alimentar não é dieta. É um estilo de vida. É uma opção de vida que a pessoa faz. E o emagrecimento é uma das vantajosas consequências dessa opção. A combinação com a atividade física só vem acelerar o processo e otimizar os resultados. Mas sem atividade física também traz excelentes resultados. Quer mais vantagens? Você acaba de vez com o efeito sanfone. É uma característica típica de quem toma medicamento pra emagrecer. Depois que alcança o resultado, para de tomar o medicamento, você engorda muito mais do que você tinha antes. Os nutrientes que você vai ingerir através da alimentação vão fortalecer seu sistema imunológico e melhorar unha, pés e cabelo. Você poderá comer sem culpa nos finais de semana todas as besteiras que você comia com culpa a semana inteira. E se seu problema é a ansiedade e você tem a chamada boquinha nervosa, você vai poder comer de 3 em 3 horas em pequenas porções. E esse acúmulo que você acha, esse extra, que não tem extra, não vai se acumular barriga, bumbuns e culotes. Essas são algumas vantagens, tem muitas outras. Consulte um nutricionista que ele vai passar uma reeducação pra você. Bom, e todo mundo que gostou do que a Ana Paola falou, só lembrando que toda quinta-feira ela tá no Depois dos 25, Depois dos 25.com, com dicas simples de reeducação, não é verdade? Quem vai lá quinta não perde. Ela falou sobre as vantagens da reeducação, a gente sabe que é difícil, não tem nem mais o que falar. Das vantagens, porque é vantajoso. Mas Carol, qual é o seu ponto fraco na alimentação e o que você faz pra compensar? O meu ponto fraco, literalmente, é comer muito, principalmente doce. Quando eu começo a comer, eu não consigo ter um limite. Abrir uma barra, come tudo. É, se abrir uma caixa, come tudo. E o que eu faço é assim, se eu tô numa mesa, eu tento comer aquilo, levantar isso aí. E faço exercício pra compensar. Pra compensar. Se eu comer uma caixa de bombom, minha filha, à noite, ó... Se mata. Me mata. Você, Raquel, seu ponto fraco. Verduras. Você não come. Verduras, comida integral, né, fibras, não consigo. E o que que você... Você não faz? Você tá vazando. O que que eu tenho que fazer pra melhorar? Eu tento, amiga, eu tento noite e dia, mas eu não consegui ir, por Deus. Eu coloco na boca, me dá lança de vômito. Mas hoje você tomou suquinho de sódio. É, e comi o bolinho de alface. A primeira coisa que ela falou foi assim, nossa, você falou que tinha suco, mas era esse suco? Falei, por isso que eu não te falei nada na rua. De soja. Mas ela tomou, parabéns. Parabéns, parabéns, viu? Teve um dia também que eu consegui comer essa doura ralada, lembra? Ah, então, a sua dica é essa, né? É, tentar. Gente, disciplina é a base de tudo. Exatamente. Então, gente, olha, a minha dica, né, a gente tinha combinado aqui delas me perguntarem, mas acabou que elas não perguntaram. A Carol ficou nervosa, mas a minha dica é a seguinte, agora a gente no final do programa sempre tem uma dica de cada uma. E a minha dica é, eu já fui muito gordinha, e eu fui me reeducando, eu não como carne há 15 anos, e não sei se isso é saudável ou não, mas enfim, eu sou como a Carol. Quando eu começo doce, ninguém me segura, né? E a minha dica também é correr, compensar no dia seguinte, e a vida não é fácil pra quem quer manter o corpo, não é verdade? E a saúde, né? Verdade. Não é, Raquel? É até engraçado. Acabou o remédio. Acabou o remédio. Acabou o remédio, né? Até porque agora é proibido. É, agora também não sei como. Tiraram o doce pra boca dela. Gente, a gente continua discutindo no blog, e a Raquel pediu, quem tiver passando pela mesma situação, quem tiver dicas de emagrecer e passa pelo mesmo que ela, deixa lá nos comentários. Semana que vem a gente se encontra de novo. Tchau. Música 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 Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo